Nesse vídeo eu vou falar sobre o lançamento do SMS no Brasil pelo Manichat. Agora o SMS Marketing está disponível no Brasil dentro do Manichat. O Manichat antes tinha apenas um canal que era o Messenger e depois ele criou um outro canal de e-mail e agora em julho, finalmente, desse ano, 2020, foi lançado o SMS no Brasil. Você ganha ao criar essa sua, ativar o SMS no Manichat, na sua conta Pro, tem que ser Pro, conta Free, não tem acesso ao SMS. Você ganha 50 SMS gratuitos. Isso aí, 50 SMS gratuitos e só. O resto é tudo pago, ele mostra aqui que você pode aumentar sua receita e tem um artigo aqui, até 30%, porque SMS é um aplicativo que tem em tudo quanto é celular. O celular, não SMS, o leitor, o app de SMS, para envio e recebimento de SMS, vem em todo o celular. Então, todo mundo que recebe o SMS acaba vendo uma notificação e acaba abrindo para ver o que é aquela mensagem de SMS que recebeu. Às vezes é um cupom de desconto, às vezes é um lembrete que você tem que pagar um boleto, às vezes é uma promoção nova e assim vai. Vai depender do SMS da sua empresa, da sua estratégia, das suas campanhas. E aqui ele mostra um videozinho onde ele manda e a pessoa responde. E isso que é interessante, existe o outbound SMS, que é quando a sua empresa envia uma mensagem de SMS para os clientes ou para os contatos. E o inbound é esse verdinho aqui, é quando o cliente ou o contato responde para o Manichat, no caso aqui, que vai tratar e vai dar uma outra resposta que aparece. Você viu a pessoa que fala, happy? Aí o Manichat manda uma outra mensagem. Se ela responde, cede, ele manda também. Sinto muito ouvir isso. Então, ele faz mensagens diferentes dependendo do que a pessoa mandou, do inbound SMS que a pessoa mandou de volta. Bem legal, né? E aí ele mostra que foi lançado no Brasil, mas eles poderiam ter colocado um videozinho aqui embaixo com a bandeira do Brasil. Já está disponível, basta gravar um vídeo, eles poderiam ter gravado um vídeo com a bandeira do Brasil. Mas tudo bem. Então, como é que é o processo para você usar o SMS? Ele mostra nesse videozinho aqui, você vai lá em dashboard, aqui à esquerda, no dashboard, e aí você vai ver que tem uma opção aqui, SMS, e você clica nesse botão azul, Connect. É isso que esse videozinho dele está fazendo. Ele vai clicar em Connect. Na hora que ele clica em Connect, ele fala das vantagens do moderno marketing via SMS e clicou lá em Connect. Aqui não tem a bandeira do Brasil, mas não se preocupa quando você clicar, vai ter a bandeira do Brasil, que ela fica por aqui, assim, à esquerda. Daí você clica na bandeira, no caso ele não é sempre, ele clica na bandeira da Alemanha, mas tudo bem. E aí depois de selecionar a bandeira, clica em Select. Feito isso, ele vai mostrar os preços. Esses preços são para a Alemanha, para o Brasil são diferentes, certo? Existe, quando você for clicar, você presta atenção aos valores em dólar, e aí você confirma aqui o valor mensal, o valor do número que ele vai gerar, e aí você clica em Confirm. Quando você clicar em Confirmar, ele vai gerar um número que é usado pelo Manichat para enviar os SMS em nome da sua empresa, ou seja, pela sua empresa. Ele vai mostrar qual é o número, e pronto. Aí você clica em Great e já ganhou 50 SMS gratuitos para poder enviar. Legal? Então, para começar, é muito simples, eu já falei como é que faz a sequência nesse videozinho deles. E você pode clicar aqui nesse link ou clicar nesse botão azul, que aí você vai responder para sair daqui dessa mensagem pop-up e ir direto para a configuração do SMS. Legal? É isso, então. O SMS chegou no Brasil. E se você quiser descobrir mais como configurar o SMS, os recursos que o SMS trouxe, que são totalmente novos, um canal novo dentro do Manichat, você fica ligado e, principalmente, se inscreve no nosso curso Conexão Chatbot ou participa da nossa comunidade Manichat Power, uma comunidade mensal onde a gente se reúne para discutir estratégias a respeito do Manichat. Lá você vai descobrir e discutir todas as estratégias a respeito do SMS e aprender o SMS no curso também Conexão Chatbot. Você pode fazer isso também. Então, se você gostou do vídeo, clica aqui embaixo em curtir, deixe seu like e se inscreve no canal para você receber os próximos vídeos da Dream Builder Lab. Te vejo, então, num próximo vídeo.